Fala pessoal, beleza? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a forma mais prática que eu encontrei, né, que é a forma que eu uso pra resolver essas situações quando o seu navegador, seu navegador não, desculpa, o seu site, né, é invadido e começam a aparecer esses vírus aqui, né ou seja, ao invés de você conseguir acessar o site, né, do seu cliente ou o site que você criou pra você mesmo, enfim ao invés de acessar a página, você começa a ser redirecionado pra essas páginas pedindo pra ativar notificações, enfim né, eu vou tentar ser o mais objetivo possível aqui nesse vídeo, tá, pra que ele não fique muito longo, tá, e eu espero que ajude vocês aí tá bom? Então, primeiramente o que a gente vai fazer, né, acessar o painel administrativo do WordPress, lá do seu site entrando aqui nessa parte, aqui administrativo, né, plugin, né, adicionar novo plugin aqui a gente vai pesquisar por WordFence, tá bom? Pesquisando por WordFence, a gente vai instalar esse primeiro aqui, ó tá, tá bom? Clicando em instalar, é só ativar ele aqui se você quiser botar seu e-mail, tá é... pra... eu até recomendo que isso aqui já me ajudou em algumas situações, tá que basicamente esse plugin vai ficar ativado no seu sistema e toda vez que acontecer de entrar um vírus ou alguém tentar acessar, você vai ser notificado, tá aqui eu marco como não, aceito e clico em continuar e aqui eu clico em no thanks aqui, ok? então, beleza, ativou o plugin, ele vai aparecer bem aqui no canto inferior esquerdo da tela, tá bom? vocês vão clicar aqui, ó, na terceira opção, scan, ok? clicando aqui em scan, basicamente ele vai, obviamente, escanear o seu site e encontrar o que tem de errado, tá? ó, ele já encontrou aqui um problema, que é o meu Elementor Pro que tá pedindo uma atualização mas enfim, nós vamos iniciar aqui a atualização ou scan, na verdade, né o que ele vai fazer? basicamente ele vai verificar todos os arquivos do seu site e vai encontrar desde arquivos maliciosos até mesmo códigos que foram inseridos né, dentro do... do WordPress de vocês, tá? aqui no caso ele encontrou 19 arquivos maliciosos dentro do site, tá bom? em alguns casos, como você pode ver aqui, ó wp-blog-reader ele editou o arquivo que é um arquivo que é do próprio WordPress tá vendo essas linhas de códigos aqui, ó foi o vírus que inseriu, né? enfim, eu vou mostrar pra vocês basicamente terminou de escanear vocês vão clicar aqui na opção de reparar que ele vai tentar reparar alguns arquivos tá? no caso aqui, 4 arquivos foram possíveis de ser recuperados o próximo passo é clicar em deletar aqueles arquivos que é possível de deletar que são basicamente uns arquivos que aparecem com os nomes aleatórios assim que você percebe que são scan beleza? o que que me sobrou aqui basicamente tá vendo esse arquivo aqui, ó wp-config esse é um arquivo que ele não pode ser editado quer dizer, não pode ser apagado desculpa então, vamos lá o que que faz nessa situação aqui? nós vamos vir aqui até o cpanel de vocês ok? vocês vão vir até o gerenciador de arquivo tá? se não tiver aqui vocês podem pesquisar aqui em cima tá? arquivos ok? é... aqui dentro do gerenciador de arquivos o que que vocês vão precisar fazer? no meu caso é... como vocês podem ver é um subdomínio ok? como se trata de um subdomínio eu tenho que pesquisar a pasta dele aqui dentro do meu gerenciador de arquivo né? no caso é wayconnect.iup.com.br só uma observação aqui tá pessoal? no seu caso se não tiver um subdomínio né? pode ser que apareça o nome da sua pasta aqui tá? é... caso não apareça o nome da sua pasta vocês tem que pesquisar pela pasta public.html ok? clicando aqui dentro dessa pasta eu vou ter todos os arquivos né? é... do que o meu site utiliza né? basicamente o que o WordPress utiliza e basicamente o que aquele vírus faz é colocar vários arquivos aqui dentro dessa pasta tá bom? que no caso aquele plugin já conseguiu remover todos eles na verdade não removeu todos como vocês podem ver aqui ó tem algumas pastas aqui ó essas pastas com nome aleatório aqui ó um outro hts enfim essas pastas aqui tudo vírus ó 8h np np isso aqui isso aqui tudo vírus tá? normalmente as pastas do WordPress ela começa com wp ok? então assim eu vou apagar essas pastas aqui tá? só clicar com o botão direito feito em delete ok? deletar 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 tá? nessa parte vocês tem que tomar cuidado tá bom? mas por exemplo essa daqui tem um nome meio estranho mas ainda assim é do WordPress ok? enfim voltando lá no aqui no nosso plugin ele diz aqui qual que é a pasta que tá com esse código incluso que é malicioso no caso ele diz aqui ó o meu banco de dados aeup.com.br barra wpconfig.php então voltando aqui no meu gerenciador de arquivos eu tenho que encontrar esse essa pasta no caso esse php aqui wpconfig se eu pesquisar aqui ó ele aqui tá vendo? o que que eu faço nesse caso né? as vezes acontece também dessa pasta aqui ser editada né? mas enfim o processo é o mesmo tá bom? vou mostrar pra vocês vocês vão clicar com o botão direito em cima desse arquivo e vocês vão vir em editar tá bom? clicando em editar vocês vão clicar aqui novamente em edit as vezes acontece de alguns arquivos não aparecerem aqui tá? se for o caso vocês vão clicar em configurações e vai ter aqui ó mostrar arquivos ocultos ok? clicou em marcou aqui essa opção clicou em save se não tiver aparecendo ele vai passar a aparecer ok? enfim voltando aqui você vai clicar com o botão direito em cima do arquivo vai vir em edit vai clicar em edit novamente no meu caso da hostgator ok? aí aqui você já encontra o arquivo os dados maliciosos que foram inclusos né? dentro do seu site ok? é... vocês estão vendo que tá sendo repetido essa numeração aqui ó aqui e aqui pois é essa no caso esse código ele foi incluso entre os dois tá vendo? o que que você vai fazer basicamente é você deixar somente uma numeração e apagar esses esses dados aqui né? que no caso é justamente o que o nosso o nosso plugin identificou como algo malicioso né? como tem dois aqui basicamente vocês vão apagar um ok? e vai deixar só uma numeração dessa daqui apagou vocês vão clicar em salvar alterações por enquanto ok? quando é o caso desse arquivo aqui ou se for qualquer outro por exemplo nesse aqui ó eu vou abrir pra ver se tem alguma coisa de errado o plugin não encontrou mas ainda assim tá vendo que não tem nada de errado aqui quando acontece com esse arquivo o que que eu recomendo vocês fazerem? basicamente vocês vão pegar o nome do arquivo wp-blog-reader.php vocês vão vir no google e vai escrever wp-blog-reader-defull é basicamente isso vocês vão pesquisar isso daqui no google ou no caso o nome do arquivo que for que tiver editado ok? porque vamos supor no meu caso aqui o plugin identificou como wp-config se fosse wp-reader ou qualquer outro arquivo vocês vão pegar o nome desse arquivo e vão jogar no google e vão escrever default no final que provavelmente vocês vão encontrar o código base que o wordpress usa basicamente é isso aí vocês vão clicar em cima no caso aqui desse aqui é um aqui que tá no github e ele tá me dando aqui exatamente o código padrão que o wordpress utiliza quando você faz a instalação ok? se vocês repararem é o mesmo aqui desse meu aqui mas enfim basicamente vocês vão copiar esse código vão vir aqui no código que foi modificado pelo vírus vocês vão colar ele aqui dentro ok? clicou em colar vocês vão clicar em salvar alterações beleza? a partir desse momento é... com certeza vocês já podem vir aqui copiar o código ou pegar o seu site e vocês vão ver que não vai ter mais nenhum redirecionamento ok? ó já acabou não vai mais ser redirecionada para vírus nenhum basicamente o seu problema foi resolvido ok? só que tem um porém agora esses vírus normalmente eles se replicam ok? e a partir do momento que eles já entraram no seu site vocês apagaram os arquivos para eles entrarem novamente é muito fácil né? então agora vocês precisam se precaver para que isso não aconteça novamente e como que a gente vai fazer isso? dentro desse arquivo aqui ó wp-config eu vou clicar novamente aqui em editar botão direito edit edit novamente e o que a gente vai precisar fazer é basicamente alterar a senha do seu banco de dados no meu caso aqui como vocês podem ver existem vários sites dentro da minha hospedagem né? então o que a gente vai ter que fazer aqui dentro do seu cpanel vocês vão procurar por banco de dados tá? no meu caso é esse aqui ó banco de dados mais SQL clicando aqui em cima do banco de dados você vai descer até o final aqui vai dizer qual que é o seu banco de dados tá vendo? ayupico01wp901 eu vou vir aqui nesse banco de dados 901 vou clicar em alterar a senha e aqui existe um gerador de senha o que vocês vão fazer? clicar nesse gerador vão gerar aqui uma senha aleatória copiar essa senha botão direito copiar ou então ctrl c vocês vão vir até o arquivo né? pra editar lá dentro do gerenciador de arquivos como eu já tinha deixado aberto vocês vão procurar aqui ó database e password né? ou seja a senha do banco de dados tá vendo aqui que tem duas aspas simples aqui vocês vão colar a senha aqui entre essas duas aspas que é botão direito colar ou então ctrl v fez isso vocês vão vir salvar alterações salvou vocês vão né? terminar de salvar aqui no seu banco de dados salvou aqui salvou a senha beleza banco de dados salvo ok? próximo passo agora pra deixar ainda mais seguro o seu site vocês vão vir aqui até apresentação e vocês vão ver se não tem nenhum outro tema que vocês não estejam utilizando caso tenha vocês vão clicar nele e aqui em cima aqui embaixo vai ter um botão escrito desinstalar ou excluir algo similar ok? tentem manter todos eles atualizados ok? ou se você tiver algum plugin que você não esteja utilizando por exemplo esse aqui é um plugin que eu uso pra poder fazer o backup eu não estou usando ele agora já fiz o backup né? então basicamente o que eu vou fazer eu vou desativar ele e vou apagar ele porque ele não está sendo útil pra mim ele só é útil pra fazer o backup eu fiz o backup e acabou não preciso mais dele ok? próximo passo que eu recomendo vocês vão vir aqui até o wordfence né? vim aqui clicar nele segurança aqui login de segurança e vocês vão ter esse código aqui pra vocês poderem fazer a ativação de duas etapas o que que é isso aqui? quando vocês forem acessar o administrativo do site de vocês vocês só vão conseguir acessar se vocês digitarem um código que só o seu celular vai ter acesso ativou a verificação de duas etapas vocês vão vir até utilizadores perfil agora vocês vão trocar a senha administrativa do seu wordpress ok? vocês vão clicar aqui definir uma nova senha vocês podem tanto usar essa senha aleatória que o sistema gera como vocês podem digitar uma senha qualquer aqui e obviamente uma senha que vocês utilizem que vocês vão lembrar e vão atualizar o perfil isso eu não vou fazer porque como eu falei esse site aqui é um site que eu não uso mais eu só estou usando ele como exemplo feito tudo isso galera as chances agora de o site de vocês serem invadidos são mínimas mas ainda existe essa possibilidade porque tem muitos plugins por aí que eles são a maioria desses casos de vírus ocorrem por causa de plugins desatualizados ou então plugins que a galera pega na internet por exemplo plugins que são pagos e a galera consegue no youtube ou então em algum site de forma grátis normalmente esses plugins vêm editados então basicamente é isso se vocês fizerem todos esses passos que eu ensino no vídeo aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver a situação do seu site inclusive eu vou até aqui fazer um novo scan para vocês verem que ele não vai mais identificar nenhum defeito o site não foi mais redirecionado provavelmente ele vai achar o erro do arquivo lá do plugin que eu não atualizei então pode acontecer de aparecer novamente o vírus no seu site mas como você tem o wordfence esse aqui ativo caso apareça algum novo vírus no seu site ele vai notificar por e-mail tá então esse plugin aqui eu recomendo que vocês deixem ele no site de vocês mas enfim eu espero ter ajudado vocês aí caso vocês não tenham conseguido tenham alguma dúvida né ou estão inseguros para poder fazer algum processo enfim eu vou estar deixando aqui meus dados para contato aqui na descrição meu instagram beleza e aí vocês entram em contato comigo por lá então vocês deixam um comentário aqui também tá um abraço se você gostou desse vídeo deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal